Mostra a minha boa! Marcelo, mostra o incêndio. Ele vai ter que usar também. É o Charme, quem? O pescoção tá? Tá torrando, meu. Quem é a C? Foi ela, leva lá. Essa aqui é o pisol de pescoça. Tem mais uma. Tem uma vermelha, mas deve... Só, só, só. Olha! Ah, que legal! Olha que lindo! Tá perfumado aí, cuidado! O cheiro não é meu. O cheiro não é meu. O cheiro não é meu. O que é caro? O que cheiro é esse? Olha a senhora. Pior é esse. Pior não é? É melhor mentir, né? Conheceu a mulher aí! É CKB! Ui! É CKB! É isso aí, é legal. Acho que ele tem que dar um nozinho para não escapar, senão vai conseguir escapar. Quem é que tá faltando aí? Aquele é a Angélica. Beleza? Valeu, senhora. Valeu. Obrigado. Vai, Natal. Se eu passar aqui no Natal, vai passar forte. Promete, vai ter que ir prazer, hein? É, aí. Ocá, ocá. Cá é igual. Vai, broker. Uh. Boa noite! Boa noite!